Vou te contar Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mar É tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de maci na brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era cidade Da segunda ao cais da eternidade Agora eu já sei Da onda que seguiu no mar E das estrelas que esquecemos de contar Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era cidade Da segunda ao cais da eternidade Agora eu já sei Da onda que seguiu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem ilusivo Vou te contar Vou te contar E aí E aí E aí